Um parceiro me mandou um link hoje. A curiosidade venceu. Eu cliquei e gostei do que vi. Pesquisei aqui. Não pareceu muito diferente dos outros jogos. Mas aí eu vi o LAN. Baixei na hora. Passo 1. Fazer um amigo. Feito. Eu achava que jogava bem. Mas esse jogo não é moleza. Quase desisti. Li sobre estratégias, passei horas treinando e ganhei experiência real de combate. E nunca quis tanto aprender um jogo. Eu fui melhorando e sabia que podia melhorar ainda mais. Só que eu ia jogar sempre em um nível mediano, não é? E esse jogo não é moleza. Por outro lado, e se eu conseguir ser o jogador que sempre sonhei de ser? Um super jogador que detona tudo com o LAN. É, é verdade. Eu comecei a jogar por causa do LAN. A cada temporada, de três meses, jogo centenas de partidas com o LAN. É ele que me faz adorar o jogo. E eu vou continuar melhorando com ele. Ser um super jogador é só o começo. A temporada 3 e os novos visuais vem aí. Vem com a gente se tornar o próximo super jogador.